Fred tá num ponto ali, traz o Fred todo aqui, tá o Fred e o Maicon Paranhos, já olha lá atrás do Fred. Menino, Fred tá na água, resolveu pescar na semana do carnaval. Nenenina, não. Onde que você tá, Fred? Conta o problema pra gente aí. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você que tá em casa. Pois é, parece história repetida, porque o ano passado a nossa equipe também esteve aqui. A gente tá numa região, Branquinho, que tem muitas chacras. O Maicon vai fazer agora um giro aqui pra mostrar pra gente, só pra você de casa entender onde nós estamos. Nesse lugar aqui, o ano passado a gente esteve aqui também, esse aqui é, nessa aqui na verdade, a Vila Maria Rosa. Ela fica do lado do João Leite. Essa vila aqui não choveu hoje, tá? Essa rua aqui, onde nós estamos, é a rua Angélica da Silva Nunes. Ela ficou desse jeito que vocês estão vendo, completamente tomada pela água. Essa água é a água do Ribeirão João Leite, que acabou transbordando aqui para essas chacras. O detalhe é que agora há pouco eu conversei com o morador aqui da chacra aqui, ele disse o seguinte, que toda vez que chove, as comportas são abertas, do João Leite, e aí acontece isso aqui que a gente tá vendo. O volume de água é muito grande, toma conta completamente da rua, e detalhe, a gente tem imagens também aí do Giovanni, do Drone. Ele mandou essas imagens pra gente, mostrando como que tá a situação do lado de cima, porque a gente consegue ter uma melhor dimensão do que tá acontecendo aqui. O morador me disse que todo ano é a mesma história, quando chove, eles precisam sair dessas chacras onde eles moram, porque as casas são tomadas, a não ser algumas chacras que estão mais altas, que não são tomadas pela chuva, aliás, pela água do João Leite, as outras ficam tomadas. O Maio tá mostrando aí, o volume de água aqui na rua é impressionante. Gente, é muita água, essas chacras aqui, ó, o Maio vai mostrar aqui, essa outra aqui, ó, o morador acabou de sair dela, ele fechou o portão, ele disse que é impossível ficar em casa, porque como vocês podem ver aí pela correnteza da água, o volume de água não diminui, ao contrário, só aumenta, justamente porque a água tem que sair pra algum lugar. Como ela transbordou na parte de trás das chacras, ela tá saindo aqui pra rua e tomando conta das casas que ficam lá atrás. Agora, olha lá, ó, saindo o morador agora com a família, a casa também tomada, tá ali o morador com as crianças na porta de casa, olha lá, as crianças com o pé dentro da água, porque não tem como fazer nada. A casa também foi tomada pela água, a parte de baixo ali da casa é completamente tomada pela água, e nós estamos em frente ao clube dos policiais civis do estado de Goiás, que nós já vimos também as imagens aqui de cima, são imagens que mostram que o clube também, parte dele, está debaixo d'água. Aí, Branquinho, nós tentamos conversar aqui com algumas pessoas, só que nós fomos informados agora há pouco que todo mundo teve que sair, a não ser quem tem mua em ficar, como é o caso do morador ali que, por suas razões, não consegue sair daqui, mas o morador dessa chacra aqui, ó, que é uma chacra até um pouco mais alta, acabou de sair daqui com a esposa, disse que não tem como ficar, o local fica perigoso, porque eles têm medo, por exemplo, durante a madrugada do volume de água subir ainda mais, e aí eles acabam todos saindo aqui da região. O Mike vai passar para o lado de lá, a gente está caminhando para a porta dessa outra chacra, não sei se você se lembra, ô Branquinho, você de casa, que no ano passado, a nossa equipe também esteve aqui na mesma situação, e a gente mostrou tudo isso aqui, nós conversamos com os moradores, o Mike Paranhos vai mostrar agora, olha o volume de água agora aqui no local onde nós estamos, o Mike está mostrando aí que toda essa água vem do Ribeirão João Leite, o morador disse que todo ano é só chover, o volume de água aumenta, eles precisam abrir as compotas, e aí o que acontece é isso, toda a água do João Leite vem parar desse lado aqui, desse lado da Maria Rosa, da Vila Maria Rosa, onde as casas são invadidas e os moradores são obrigados a sair aqui do local. Detalhe, Branquinho, o morador falou para mim o seguinte, falou, Fred, para acabar essa água aqui é 5, 6, 7 dias com a água nesse volume, 7 dias para que essa água então seja completamente tirada aqui da região. O morador acabou de sair daqui, o portão estava aberto, ele disse que com a questão de segurança ele precisou sair aqui do local, saiu daqui com a caminhonete agora há pouco, fechou o portão, e aí a situação é essa, Branquinho, olha o tanto de água aqui nessa rua nesse exato momento. É, Fred, esse problema aí é antigo, você teve aí o ano passado, eu lembro bem, o ano retrasado eu estive aí, lembro também, me dá as imagens do alto lá, inclusive reconheci uma casa que eu tomei café nela lá, essa região próxima ao Goiânia 2 ali. O Giovanni fez umas imagens de cima, nosso Falcão Alerta, tem umas imagens aí, aí ó, aí ó, aí ó, nessa casa aí ó, eu estive na casa do lado ali ó, olha lá ó, ele vai seguir reto agora, olha só, quantidade de água nesse ponto e por aí vai ó, ó, parece uma área daqueles alagados né, onde o pessoal caça caranguejo, mas nós não temos isso aqui em Goiânia não, em Goiás não, olha lá ó, olha aí, olha as imagens de cima aí ó, Fred Silveira e Marco Paranhos estão ao vivo lá no local, ó, é próximo ao João Leite, olha a imagem do Marco Paranhos ao vivo aí do lado direito, esse Marco é foda mesmo, é fera mesmo hein, olha lá a imagem de baixo aí ó.